Bom, eles já agradeceram a presença de cada um de vocês, nossos amigos aqui do Som das Bandas do Sul, deu um presente aí, muito obrigado gente, acessem lá o Facebook e o Instagram, Som das Bandas do Sul, tamo junto, Coração Pirata, agradeço pelo carinho de vocês aí, tá bom? E o pessoal também, que quiseram seguir nas redes sociais, sigam lá no facebook.com barra Coração Pirata, e se você também mandou o Instagram, arroba Coração Pirata, viajar novidades, tá bem, Zé? E vem chegando aí, Cruzado! Vem chegando aquela malsinha pros casais apaixonados! Opa! Eita! Só sofre de alguém que não tem direito pra viver! Não sei de alguém, não sei quem eu sou, perdi a glória, não sei quem eu sou. Tô preso no ar, com grave de aço, e só te sento que batei por amor. Com o meu que eu fiz, em quem eu matei, eu morro e não sei, assim nunca me esqueço. PEU DE USO TAMBRE ATUS Meu Deus não tinha ruim que eu fosse errado, não sou uma mentira, tá bem? E doslier os松 Não sei o que eu sou. Amor 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 Eu vou morrer a terra e a luz de mim Mas foi criado Mas foi em mim que todo o meu sol Aqui é conhecida essa vez Eu aprendi que hoje o Senhor é falta desse amor Aqui é conhecida essa vez Eu aprendi que hoje o Senhor é falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E meu seu caído A conta da tristeza Esse amigo, esse gosto É a razão do meu esforço É a força dessa volta Dentro do padrão Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E meu seu caído A conta da tristeza Esse amigo, esse gosto É a força dessa volta Ele diz que já morreu E meu seu caído É a força dessa volta É o famous A vida O que está do teu mundo É o voo de certeza É o saco da suaremeza O foco era em mim O foco era em mim O foco era em mim A volta de tristeza E pensa na minhapirs Esse escudo é lindo Esse gosh Esseutz É a nossa abenção Os reis do lado Hoje vou voltar de madrugada Mais uma vez Hoje vou voltar de madrugada Seguir a maioria comigo Hoje meu astral não dá com nada Vou beber certeza com os amigos Ela não tem culpa dos meus dedos Mas ela não conhece o meu passado Quando eu abenço a vivência Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade A creia em divinência de menino Ronda-lhes que sou o morro Ronda-lhes que sou o morro Se eu não desce Fica com as duas Não estaria nesse passo Como ele me faz Sua feliz A vida não passa certo O mundo me passou A vida não passa certo 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 Obrigado.